Iefpa apresenta Elas que lutem, episódio de hoje Mulheres no Krav Maga Bem-vindos ao podcast Elas que lutem, eu me chamo Kawane, estou aqui com a apresentadora E vamos falar sobre o Krav Maga e quem é melhor para falarmos sobre isso do que professores de Krav Maga Podem se apresentar Meu nome é Karina Trigueiro, eu sou instrutora aqui de Parnamirim e também em Natal Meu nome é Andriele Santiago, eu também sou instrutora em Parnamirim e é isso Certo, bom, vamos começar conhecendo um pouco mais sobre vocês, né? Sim Quando e por que vocês começaram a escravar o Krav Maga, como vocês conheceram? Quando e por que? Comecei há sete anos atrás, o por que foi bem estranho E foi engraçado também, porque me proibiram de treinar Krav Maga, então por isso eu fui E você? E você? Eu comecei a treinar em 2020, a gente estava começando na pandemia, né? E aí, ainda não tinha saído o anúncio de pandemia E aí, eu queria treinar alguma coisa, foi minha promessa de virada de ano E aí, no início de 2020, eu procurei uma academia, mas eu botei uma restrição Eu só ia treinar se a instrutora fosse uma mulher E aí, por acaso, estava passando na alternativa, vi lá aulas de Krav Maga e procurei saber Aí, quando eu vi, estava a Karina, juntamente com outra instrutora também e fiquei Essa eu não sabia, que era a promessa de virada de ano A promessa é que realmente funcionou, hein? É, como, assim, eu particularmente não conhecia o Krav Maga Eu queria que você explicasse um pouco mais, assim, se é um esporte, é um arco marcial Alguma coisa que... O Krav Maga, ele não é um esporte Ele é uma arte marcial israelense para a defesa pessoal Então, nós não participamos de combates e lutas, essas coisas Bom, a gente já viu que ele também é dividido por faixas Quais são elas? Que cores são? Quantas? É, a partir da branca, né? Na branca a gente não conta, porque a branca é neutra Então, amarelo, laranja, verde, azul, marrom e preta Seis faixas Quais faixas, assim, vocês estão atualmente? Eu estou na faixa marrom, esse ano eu recebo a minha faixa preta, em setembro E a Andriela está na faixa azul Isso Bom, a gente sabe que a gente vai fazendo as coisas, vai levando a prática E a gente começa a sentir coisas quando estamos fazendo essa prática, certo? E, tipo, o que vocês sentem quando praticam o Krav Maga E o que ele se tornou na vida de vocês? Bom, quando eu estou praticando o Krav Maga, antes, né? Logo quando eu comecei Eu me senti aquela pessoa não intocável Mas forte, com uma proteção ao meu redor Que eu estava segura de mim mesma E agora eu me sinto, assim, não só no tatame Mas também fora do tatame Eu acho que eu compartilho dessa mesma experiência Eu acho que mudou significativamente, assim, minha autoestima Minha vontade, assim, de encarar qualquer projeto que aparecesse Me ajudou bastante Qual o principal objetivo do Krav Maga? E aí? O objetivo do Krav Maga é fazer com que você seja a sua própria arma de defesa Entendeu? Para que nada venha a poder chegar até você no sentido da violência Então, para que você tenha uma defesa específica para um ataque específico E, assim, a gente já ouviu que elas falaram Que é uma arte marcial israelense E como foi para chegar até aqui no Brasil? Como isso aconteceu? É, é quando eu... Então, é uma arte marcial feita lá em silence Por um homem brilhante chamado Imbi Lichtenfeld Ele criou o Krav Maga E ele, juntamente com o seu sucessor oficial Que é o Grão Mestre Iaron Lichtenstein Que, inclusive, vai estar no campus em junho Agora, para fazer um treinamento exclusivo Primeira vez Primeira vez Ele já fez E ele vai estar aqui E os dois fundaram a Bucam Que é a nossa escola de Krav Maga Como que chegou no Brasil? O Iaron, ele tem avós, né? Avós brasileiros É, avó dele é Isso, avó dele é brasileiro E aí A missão da Bucam, na verdade É propagar o Krav Maga pelo mundo Então, hoje a gente está em diversos países E um deles é o Brasil Então, ele chegou no Brasil através do Grão Mestre Iaron Certo A gente sabe que, como vocês explicaram O Krav Maga é uma arte marcial de defesa pessoal E nós, como mulheres No dia a dia, passamos por várias situações desconfortáveis E a gente queria saber um pouco disso Um pouco, expandindo mais nessa área Porque a gente entende que só pelos índices Pelo que a gente vê nas estatísticas Pelas histórias que acontecem nas ruas Pelo que passa no jornal A gente sabe que é algo que pode acontecer em qualquer momento E que a gente precisa estar pronta para essa situação de violência É, a mulher, ela já começa a ser Tipo, atacada só por ser mulher Né? Pessoas falam que a mulher é sexo frágil Mas é uma mentira A cabeluda é a mentira Que fala a música É mentira Então, por isso mesmo As mulheres são o alvo perfeito Por serem mais frágeis Mais delicadas E é daí que nós, né? Eu, Andriele e as outras instrutoras Mulheres eu estou falando Que a gente tem mais essa disponibilidade Sabe? De levar o Krav Maga para as mulheres Principalmente Porque elas são o alvo maior da violência É, a gente que tem enfrentado essa luta E que não é de hoje E mesmo que sendo uma luta que vem sido lutada por nós há algum tempo Ainda continua sendo algo que vem só aumentando e aumentando e aumentando E a gente percebeu o Krav Maga quando vocês falaram É, uma forma da gente nos ajudar através da defesa pessoal É, primeiro Porque a mulher tem que aprender não só a defesa física Mas primeiro ela tem que começar a aprender a se defender dela mesma Os pensamentos fracos dela Coisas que pessoas jogam para ela E ela recebe isso Então ela tem que começar a defender essa pessoa a partir dela mesma Tem tudo isso de A mulher mais fraca A mulher não é o lugar da mulher Ah, é porque ela estava com tal roupa Mas a gente tem que entender Que a gente também tem que se posicionar sobre isso E tentar enfrentar, né? E vocês podem falar um pouco sobre as técnicas do Krav Maga E tipo, como elas podem ajudar essas técnicas na relação em defesa pessoal? Com certeza O Krav Maga tem 24 mil movimentos Então imagina só A gente tem defesas específicas para ataques específicos Então ele lhe dá uma completa visão do que você pode fazer Em qualquer momento A gente fala muito que a gente trabalha a leitura corporal Então isso já é um aspecto que já muda demais a sua vida Você vai entrar num ambiente E você vai fazer uma leitura corporal das pessoas que estão naquele ambiente Se é seguro para você ficar ali Ou se é melhor você sair Então ele trabalha muito nisso também, sabe? E a gente... Poxa, se você fosse falar São seis faixas E cada faixa Ele vai aumentando o grau de dificuldade E também de beleza do Krav Maga Porque é muito interessante como a gente trabalha os movimentos, né? A gente usa sempre a biomecânica do corpo E são coisas assim que... Que você para um pouco e pensa assim Poxa, eu conseguia fazer isso E só agora com o Krav Maga Que eu sei que realmente eu sei fazer Sabe? Karina, pode falar mais um pouco aí De mais movimentos, de situações específicas Eu acho que depois de entrar no Krav Maga Até andar de ônibus Eu comecei a andar diferente, sabe? Sempre tem aquele cara chato Que fica por cima Fica tentando ir para cima de você Pronto O legal também no Krav Maga É que... A gente sempre está enganando o inimigo De uma forma Quem vai imaginar que é uma menina doce Com essa vozinha doce Ela é capaz de eliminar o homem Entendeu? Com um único golpe Então isso é extraordinário Na arte do Krav Maga Não é só aquela carinha bonita, né? Tem que andar com a carinha por trás E como eu falei na aula de vocês, né? A técnica sempre vai vencer a força Não importa o tamanho do seu inimigo Se você tem técnica Você consegue neutralizar ele E se livrar daquela situação Amém, tá? Como vocês falaram assim A gente respondeu muito Essa área do homem querer Tecnicamente é um pouco mais forte Que a mulher de mais ou menos tenha Se ela usar técnica Ela tem vantagens Mas eu queria falar Sobre o preconceito Que vocês sofrem Queria saber se vocês sofrem ao praticar essa arte nacional Eu acho que existe o preconceito, né? Muito por parte dos maridos Não deixam a mulher praticar alguma coisa Pessoas olham e criticam Mas da nossa parte eu posso responder por mim Por ela e todas as alunas de Krav Maga A gente não tem preconceito, não Porque isso não chega até a gente Então não temos preconceito Dentro da escola, sim É um ambiente muito seguro Tipo, de homens e mulheres treinam iguais Então não tem essa distinção Então é até um lugar que vocês conseguem encontrar Essa igualdade que é tão buscada aqui fora Sim, verdade É isso aí No tatame não existe homem, não existe mulher Somos todos artistas marciais Isso Muito interessante isso E vocês acham que se todas as mulheres Tivessem assim, pelo menos uma base Nas técnicas de Krav Maga Se isso poderia diminuir a quantidade de casos De violência contra a mulher? Com certeza Não tenho nem dúvidas Eu acho que essa é a minha maior luta E a de Karina também É de trazer mais mulheres pro tatame É de dar essa oportunidade Essa opção É ela saber que Se alguém levantar a voz pra ela Se alguém levantar a mão pra ela Ela vai poder se defender Como eu tava falando antes Elas tem que aprender a se defender primeiro dela Porque elas tem muito medo As mulheres tem medo De treinar Já começa a pensar Ah, não vou conseguir fazer isso Não vou conseguir aquilo Mas consegue São movimentos que nós Não estamos acostumados a fazer Mas que somos capazes de fazer Então é isso Quando elas dão o primeiro passo Então elas já começam A vencer Começou a dar pra aprender É É Vocês como professoras Ou até experiências Que algum aluno de vocês Poderiam Já usou o Krav Maga Fora do treinamento? Tá Sim, já Já teve aqui uns outros Não, eu não posso Entrar em detalhes Não Tá certo Mas assim Mas você pode perguntar A mim não Fora do ar Tá bom É Além dessas experiências Que a gente Que vocês na verdade Usam as técnicas De o Krav Maga Teve assim Um momento De vocês Praticando Essa arte marcial Que vocês fizeram Esse momento Essa experiência Foi muito marcante Pra mim Sabe, fez a diferença No meu percurso até aqui Você tá falando De momentos de treino Muito amplo Tipo Ah, aquele dia Aquele treino Que teve difícil Fez total diferença Sim, sim Pra mim teve sim Que foram Num treino De faixa marrom Quando eu era Faixa azul E fui para a faixa marrom Então teve um treinamento Que eram chutes voadores Então eu Por ser uma mulher Além de muito alta Né Eu disse Não vou conseguir Eu não vou conseguir Só que A metodologia De ensino Que o Grão Mestre E a Aron Passa pra gente Você nem percebe Você nem percebe Então você começa A fazer aquele chute E você fica assim De boca aberta Como ela fez também Aqui na aula Com vocês Aquele O rolamento Por cima Do obstáculo Né Então eu Eu também Tinha muito medo De fazer isso Não consegui fazer Eu tinha muito medo Inclusive eu posso Falar até da outra Estrutora também Que ela tinha Muito medo De fazer isso E depois a gente Quando consegue A gente chega Ai eu consegui Isso é uma mulher maravilha Então é isso E assim Teve a experiência Mais marcante Mas a maior dificuldade Que vocês já enfrentaram Nesse meio Teve alguma assim A maior dificuldade De treino Ou de De alguma coisa De treino Há um movimento Assim Específico Que vocês tiveram Mas muito específico Não Eu acho que também não É porque na aula A gente sempre Prepara A pessoa Pro não medo Sabe Então a gente Não tem medo Tem uma metodologia De ensino Antes de você Executar Aquele golpe Então você já Começa A se familiarizar Com aquilo Então não Existe não Então com essa Conversa que a gente Está tendo Aqui e até agora Vocês mulheres Que estão olhando Podem perceber Que vocês podem Aderir ao Tapa Magana E se Transformarem Mais confiantes Com menos medo De enfrentarem Quando a gente Olha assim De primeira Esses Movimentos Que parecem Serem tão Complicados E chega Um momento Que você Começa a ter Total controle Sobre eles E poder usar Isso a seu favor Num mundo Que é tão Violento Principalmente Para nós Mulheres E vocês Já falaram Mas a gente Queria destacar O que vocês Acham sobre Essa questão De vantagem Se mesmo Se o agressor Que vier Tentar alguma coisa Com a gente Por ele ser mais forte Mais alto Ou algo do que Por si Isso não vai Fazer com que Eu não consiga Praticar aquela Tecnologia Olha Ele tem um sonho Eu queria muito Testar com um agressor Três vezes mais Do que ele Mas ele ainda Não veio não Mas eu tenho Total segurança Entendi a pergunta Eu tenho total segurança Quanto maior o inimigo Melhor para a gente O inimigo Que nós falamos É o agressor Certo Vocês têm Algum assim Recado Importante Para passar Para mulheres Que passam Por situação De violência Em casa Ou assédio No meio da rua Que eu acho Que aqui Todo mundo Já deve ter passado Por alguma situação Construjadora No meio da rua E que assim Possa Abrir os olhos Dela Para possivelmente Futuramente Conhecer E procurar Sabe mais Ou até ingressar Trava uma H Foi começar Acho que é sempre Dar o primeiro passo E aí não importa Como vai ser Esse primeiro passo Meu primeiro passo Foi Poxa Estou virando de ano Quero Alguma coisa Uma resolução De ano novo E aí Esse foi Meu primeiro passo Acho que As mulheres Elas têm que dar O primeiro passo E ver que Elas têm Oportunidade de treinar Com instrutoras Também Que vão Entendê-las Vão Acolhê-las E o mais importante Vão criar uma rede De proteção segura Para elas Porque a gente Não forma Só turmas A gente Forma Meio que Uma família Mesmo E aí Todo mundo Se apoia Cada um Vai apoiando o outro E a gente Fala aqui É muito É tão simples A gente falar Vocês que não Passam por uma Situação difícil Mas as mulheres Que sofrem Uma Violência Pode ser Física Psicológica É muito Difícil Para elas Saírem Dessa situação Entendeu Então O meu Conselho É cheio Para uma Pessoa Tá Uma Instrutora De Grave Magal Eu Adriele Aqui em Parnamirim Nós temos A Eu não sei Dizer a palavra Mas Nós somos Profissionais O suficiente Para não sair Expondo Sua foto Não sair Expondo A sua história O que a gente Quer é ajudar Vocês Então se você Passa por uma Situação Física Uma Prisão Psicológica Uma pressão Psicológica Mesmo assim Procure a gente A gente não vai Expor a sua história A gente quer Ajudar você E a gente sabe Que é difícil Você sair desse mundo Que você está Aprisionada Mas Que você ainda Não sabe A força Que você tem É isso E agora Um outro Recadinho Mais que diferente Agora para aquelas Mulheres Que decidiram Começar E que talvez Tenham Estrejam Um pouco Assim Será que eu Continuo O que vocês Têm a dizer Para essas mulheres Continue Continue Vai ter dificuldades Vai Vai ter momento Que você vai cansar Eu não sei Como é A forma do treinamento Mas tem dias Que eu tenho vontade De chorar E outros dias Que eu tenho vontade De bater Mas eu nunca Desisti Porque Como a gente fala O faça preta É um faça branca Que nunca Desistiu É A gente Meu que Praticamente Chegou ao final Do nosso podcast E a gente Já deu para entender Que nós mulheres Devemos sim Buscar Essa luta E pode ser Através sim Da arte marcial Do cravo magá E que Não é para a gente Desistir E se começou Continuar E se ainda Não começou Que Aproveitar o momento Vocês Assim Para dar O endereço A localidade De onde Podem encontrar vocês Para finalizar Sim Antes disso Quero parabenizar vocês Por elas que lutem Muito legal Gostei Gostei Andriele Pode dizer Hoje eu estou Aulas Hoje eu estou Aulas Na Mirim Ali no teatro Municipal Mas quem quiser Pode me procurar Eu dou aulas Particulares também O meu Instagram É Arroba Estrutora Ponto Andriele E estou sempre Eu respondo rápido Estou sempre aberta Às novas conversas E Oferecer ajuda Toda ajuda possível Eu dou aula Aqui no CCCAM De Parnamirim No clube Da Aeronáutica Se quiser só Pegar o meu contato Que as meninas Podem passar Também A hora que você quiser A gente faz Uma conversa Uma aula experimental Gratuita Também Para vocês conhecerem O Grave Magar A qualquer momento Bom Esse foi o nosso podcast E foi um prazer Estar aqui conversando Com vocês Para inspirar Outras mulheres Que estão vendo Através desse vídeo Muito obrigada Obrigado Obrigado